Salve galera do meu canal, estou aqui hoje com mais um vídeo E bom galera, quem estiver chegando agora e não for inscrito, já se inscreve no canal E dá uma olhada nos outros vídeos que vão estar aí embaixo, certo? E vamos deixar de mais delongas e vamos para o vídeo, certo? Primeiro eu vou fazer a performance, depois eu ensino Bom, tem aqui o baralho, certo? Vou dar uma embaralhada aqui Você chega na pessoa, manda a pessoa escolher uma carta Você abre o baralho, certo? Vamos supor que ela escolheu essa Vou mostrar para a câmera Isso aí é de espada, certo? Aí você coloca em cima do baralho Perde a carta da pessoa Dar mais uma embaralhada, certo? Bom Aí você fala para a pessoa Ah, eu estou cansado de sempre fazer a mesma coisa E de ver os outros magios fazendo a mesma coisa Presta atenção, na parede Você vai pegar o baralho, mostra para ela, tá vendo? Vou jogar o baralho aqui Presta atenção Só vai ficar a sua carta lá Tá vendo? Essa foi a carta da pessoa Pois é, galera Esse foi o vídeo E já eu ensino a performance Bom, galera Estou aqui de volta Estava pegando o baralho no chão Como você vai fazer esse truque? Muito fácil Você vai precisar de uma fita, certo? Aí você vai Colocar aqui rapidão O baralho Você vai tirar um pedaço da fita Você vai Fazer assim, ó Certo? E você coloca Nesse dedo Assim Aí você vai pegar o baralho Com o dedo escondido A pessoa não Não vai ver Você vai fazer de jeito escondido Escondendo o dedo, certo? Você abre o baralho para a pessoa escolher uma carta Vamos supor que ela escolhe essa Deixa ela gravar Daí o que você vai fazer? Você vai Mandar ela colocar em cima Você vai fazer um controle Você vai passar ela para baixo Puxando a primeira Ela vai para baixo Depois você volta ela para cima, certo? Do mesmo jeito Ela Chegar em cima Chegou em cima Você vai Virar o baralho de cabeça para baixo Com o dedo Você vai juntar aqui, certo? Aí você fala para a pessoa Quando você juntar aqui, ó Você vai Puxar o dedo Tá vendo? Você juntou lá A fita pulou Você vai tirar Você fala para a pessoa Ah, estou cansado de ver a mesma coisa Fazer a mesma coisa Pedir para a pessoa escolher uma carta Vou fazer de um jeito diferente Você fala para a pessoa É Pressão na parede Aí você pega e joga o baralho A fita vai estar aqui, ó Jogou A carta fica pregada Entendeu? Essa foi a mágica, galera Se você curtiu Se inscreve no canal Deixe seu like É Deixe seu comentário aí embaixo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo